Música A festa de ano novo em Rolim de Moura, realizada na praça do Urvalino de Oliveira, reuniu milhares de pessoas nas ruas da cidade. A animação da festa ficou por conta da banda Lado B. Hoje, uma noite muito especial para a população aqui no município de Rolim de Moura, uma noite de comemoração. Uma noite aí onde o povo está festejando, comemorando, tudo aquilo que conseguiram concretizar no ano de 2019. Mas também, uma noite de muitas expectativas e de muitos planos e sonhos para o próximo ano de 2020. Na verdade, o que todos querem e planejam é ser feliz. E a expectativa aqui do povo rolimorense é que tudo dê certo nesse ano de 2020. A comemoração teve início por volta das 19 horas. A festa da virada foi uma oportunidade para quem quis aproveitar a companhia de familiares e amigos em um clima de tranquilidade e animação. E Deus abençoe que seja igual o 2019 e já está bom. Foi um ano muito abençoado na minha vida, muito bom. A programação seguiu noite adentro com muita música e tamanha descontração, que surpreendeu participantes rolimorenses e visitantes de outras cidades. O crescimento profissional é compartilhar mais e conhecer mais que a cidade melhora enquanto a família e parceiros aqui. Está em Rolim de Moura há poucos dias? Sim, tenho já três meses aqui em Rolim de Moura. Vim de Porto Velho já trabalhar e gostei muito da cidade. Para brindar a chegada de 2020, foi preparada uma programação especial. Vim de Porto Velho! Espero que o ano de 2020 seja maravilhoso Que tenhamos muita sorte, muita saúde, muita felicidade E que a nossa cidade venha a crescer mais e mais E ter mais eventos como esse Uma programação formulada pela Prefeitura Municipal Com o objetivo de oferecer às famílias rolimorenses Um momento agradável para a confraternização Com conforto e segurança 2019 foi um ano cheio de surpresas Trabalhamos bastante Com toda certeza o rolinho de Moura melhorou A vida do nosso cidadão melhorou E hoje estamos aqui para confraternizar Você que mora em rolinho de Moura Em qualquer cidade aqui de perto Que veio para a praça central da nossa cidade Com toda certeza vai ter uma noite agradável Com a sua família A polícia militar junto com o CONTRAN De rolinho de Moura Fechar alguns acessos à praça Para ter mais segurança Para que as pessoas possam transitar aqui E acima de tudo confraternizar Foi planejado também Uma estratégia diferenciada pelo corpo de bombeiros E pelo comando da polícia militar Para garantir a segurança das pessoas Noite de Réveillon Um novo ano se aproximando Dia de festa Uma noite peculiar e especial A polícia militar está aqui para fazer seu papel Proteger e servir as pessoas de bem Evitar que pessoas mal intencionadas Cometam algum tipo de infração A polícia militar se orgulha muito do que faz Nós estamos muito felizes de estar aqui Contribuindo para a segurança De toda a população rolinho de Moura Temos que repensar as práticas Para ir otimizando com propósito Então nosso efetivo Ele é um efetivo muito aguerrido Mas não Tanto quanto nós precisaríamos Então nós tivemos que fazer um trabalho Em parceria com a prefeitura E desde já agradecemos Com o isolamento das vias Evitar que as pessoas se aproximassem Exageradamente com carros Evitar que as pessoas cometessem Roubos em motocicleta O trabalho foi bem feito O trabalho foi bem feito Exageradamente com carros Com Miles Que não всего E até a próxima Tchau, tchau.